Fatorcida Brasileira, aqui Jackson Holanda, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal esportivo. Já vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho para você receber todas as notificações. Hoje nós vamos falar da reta final do Fortaleza, tricolor do Psy, nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Eu vou expor a minha opinião e digo que o Fortaleza crava no mínimo 45 pontos e não será rebaixado no Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos conferir o vídeo? Bom, torcida brasileira, como eu falei anteriormente, só lembrando, tá? Se você não se inscreveu até agora, vá lá no botãozinho e se inscreva. Ajuda aqui o Bacana, não faça um migué não, né? Aperta ali naquele botão, se inscreva, deixa o joinha, beleza. Então vamos falar do Fortaleza, tricolor do Psy. Está aí na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série A, 32 pontos. Na portinha ali da zona do rebaixamento. Mas vamos conferir jogo a jogo que eu vou mostrar a você que o Fortaleza fará 45 pontos até o final do campeonato e não será rebaixado esse ano. Vamos conferir jogo a jogo? 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza recebe o Santos na Arena Castelão. E esse jogo, 3 pontos, vitória do Fortaleza em cima do Santos. E com esse resultado, o Fortaleza alcança 35 pontos aí na classificação do Campeonato Brasileiro. Depois, torcida tricolor do Psy, o Fortaleza vai ter dois jogos fora de casa. O primeiro contra o Atlético Goianiense, o Dragão. E logo em seguida, contra o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte. Nessas duas partidas, torcida brasileira, a 32ª e a 33ª rodada do Campeonato, aí, para mim, o Fortaleza não vai marcar nenhum ponto nos dois jogos. Sofrerá derrota contra o Atlético Goianiense e também contra o Atlético Mineiro, que briga aí pelo título da competição. Já na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza volta para jogar em casa e recebe a equipe do Coritiba. E aí sim, o tricolor do Psy vai imprimir o seu futebol, o seu melhor futebol, três pontos em cima do Coritiba, que vai levar aí a equipe do Fortaleza para 38 pontos na classificação do Campeonato Brasileiro. Logo em seguida, após o Coritiba, o Fortaleza, em casa, recebe a equipe do Vasco da Gama, outro adversário direto ali na zona do rebaixamento. E não tem para ninguém. Tricolor do Psy passa por cima do Vascão, com Vanderlei, Luxemburgo e tudo, três pontos para o Fortaleza, chegando aos 41 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Após as vitórias em cima de Coritiba e Vasco, o Fortaleza sai para jogar contra o Palmeiras. O Verdão, lá em São Paulo, não vai dar mole para a equipe do Fortaleza, torcida tricolor do Psy. E nesse jogo, o Fortaleza, na minha opinião, não marca nenhum ponto. Vai continuar com 41 pontos no Campeonato Brasileiro. Pela 37ª rodada do Campeonato, o Fortaleza volta para jogar em casa e tem o confronto direto com o Bahia. E nesse jogo, o Fortaleza crava uma grande vitória, chegando aos 44 pontos. Três pontos em cima do Bahia, 44 pontos. Fortaleza fica um pontinho aí, daquele número mágico de 45 pontos. Na verdade, eu não sei se esse ano vai ser 45. Está muito disputado o Campeonato. No ano passado, o Flamengo disparou esse ano. Não sei mais, vamos gravar os 45. Então, 44 pontos, faltando apenas um jogo para o Fortaleza cravar a sua permanência no Campeonato Brasileiro. E na última rodada, o Fortaleza sai para jogar contra o Fluminense, no Rio de Janeiro. Será um jogo duríssimo, um choque de tricolores. Mas o Fortaleza vai conseguir segurar o Flusão lá, o tricolor pó de arroz, e vai cravar um pontinho importantíssimo, que vai fazer com que o Fortaleza chegue aos 45 pontos e se mantenha na Série A do Campeonato Brasileiro. Bem, torcida brasileira, torcida do tricolor do PC, essa é a minha opinião. Na minha opinião, o Fortaleza chega aos 45 pontos nessa reta final do Campeonato Brasileiro e mantém aí a sua permanência na elite do futebol nacional. Você concorda comigo? Se você concorda ou não concorda, deixa lá nos comentários, aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de responder a você e a gente fazer aquela interação aqui no nosso canal. Não se esqueça, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, o seu joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, aperte aqui no botãozinho de inscreva-se e ative o sininho para você receber todas as nossas notificações. Eu deixo um grande abraço para você e a gente se encontra no próximo vídeo. Estou te esperando, hein?